Música Chloe Kardashian partilhou, recentemente, um vídeo muito fofinho da filha True. Toda vestida de cor de rosa, estilo bailarina, a menina faz as delícias da mãe, conforme é notório na gravação partilhada na sua página de Instagram. Sublinhe-se que a bebê é a sua primeira filha e fruto do relacionamento conturbado com o jogador de basquetebol Tristan Thompson.